Olá, bom dia, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está reunido neste momento com líderes da base aliada na Câmara dos Deputados e parlamentares da Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência. Vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto saber os detalhes com o repórter João Pedro Neto. Oi, João. Renata, isso mesmo, como você falou, essa reunião segue acontecendo aqui no Palácio do Planalto. Participam então líderes da base aliada do governo, integrantes da Comissão Especial que analisa o tema lá na Câmara dos Deputados, incluindo o presidente da comissão e o relator da proposta. Também estão presentes aí ministros do governo, como o ministro Henrique Meirelles e ainda o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. Renata, olha só, logo na abertura desse encontro, o presidente Michel Temer fez uma fala aos presentes, aos parlamentares. Ele disse que o objetivo desse encontro é trocar ideias a respeito da reforma da Previdência. Ele destacou o diálogo que o governo tem tido com o Congresso Nacional e lembrou aí que os parlamentares, os deputados, eles estão fazendo contribuições, sugestões e observações ao texto enviado pelo governo federal ao Poder Legislativo. Ele disse aí que essas contribuições e sugestões, elas podem ser levadas adiante, elas podem ser acolhidas para aprimorar o texto enviado pelo governo federal, mas sem quebrar a espinha dorsal da proposta. Ele disse isso ao citar aí pontos como a idade mínima e o tempo mínimo de contribuição para acessar a Previdência Social. O presidente disse mais uma vez, aí ressaltou mais uma vez a necessidade de se fazer e de se aprovar uma reforma da Previdência e lembrou que as mudanças atendem aos mais pobres e pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Vamos ouvir então um trecho do que o presidente disse logo na abertura desse encontro. Sem embargo, de termos feito neste menos de um ano de governo mais de 50 e tantas medidas governativas, a maioria delas com apoio do Congresso Nacional, sem embargo disso, a reforma da Previdência passou o símbolo, digamos assim, da vitória reformista ou não do governo. E isto não é, o Meirelles ainda disse ontem, lá no Rio de Janeiro, que não era uma opinião, não é uma opinião minha, opinião dos deputados, opinião dos senadores, opinião dos ministros. Para nós seria muito mais confortável não fazer absolutamente nada disso. Mas o Meirelles dizia que não é uma opinião, é uma necessidade. Quer dizer, é um fenômeno imperioso que nós venhamos a realizar essa reformulação previdenciária no nosso país. Bom, como a gente falou então, essa reunião ela segue acontecendo, existe a expectativa de que alguns dos presentes, algum dos presentes converse com os jornalistas aqui no Palácio do Planalto ao término desse encontro. E bom, só para lembrar aí, um dos participantes, o deputado Arthur Maia, que é o relator da proposta, ele anunciou na semana passada que com a chancela do governo federal, ele está fazendo ajustes em cinco pontos do texto enviado pelo governo ao Congresso Nacional. Ajustes então na questão das regras de transição, das pensões, da aposentadoria rural, o BPC também, o benefício de prestação continuada, e as aposentadorias especiais para professores e policiais. A expectativa é que o relator ele apresente o relatório na semana que vem. A gente segue acompanhando tudo por aqui, viu Renata? Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, João. A gente vai acompanhar todo o desdobramento dessa reunião. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, a indústria brasileira cresceu no mês de fevereiro. Vamos saber os detalhes ao vivo agora, direto de São Paulo, com o repórter José Luiz Filho. José Luiz, bom dia para você. Olá, bom dia, Renata. Tudo bem? Olha só, os maiores avanços foram na Bahia, com crescimento de 2,8%, o que eliminou parte da perda de 4,2% registrada em janeiro. E em Santa Catarina, também com aumento de 2,8% no quarto mês consecutivo de crescimento, uma expansão de 7,4% da indústria do Estado nesse período. Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro registraram alta de 2,2% cada, Goiás 2,1%, Minas Gerais 2%, Paraná 1,9%, a região Nordeste 1,1% e aqui, no estado de São Paulo, o mais industrializado do país, a produção industrial cresceu 0,2%. Estes foram os locais que a produção industrial aumentou no mês de fevereiro. O levantamento é do IBGE e foi divulgado hoje. Por enquanto é isso aqui, Renata. Volto com você aí no Estúdio em Brasília. Obrigada, José Luiz, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E por falar em números positivos, a safra de grãos deve chegar a 230 milhões de toneladas. Um recorde histórico de acordo com números divulgados agora há pouco pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. É um aumento de 22,1% em comparação à safra passada. Essa elevação se deve ao crescimento da área de produtividade, que desta vez não sofre a influência das más condições climáticas como no ano passado. Só com a soja, a expectativa de crescimento é de 15,4% na produção. No caso do milho, o crescimento é de 37,5%. No total, milho e soja representam quase 90% dos grãos produzidos no país. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve em Washington, nos Estados Unidos, e disse que a febre amarela no Brasil está sob controle. E por isso, não será necessário fracionar as doses da vacina. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, se reuniu com a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, Karice Etienne, na sede da organização em Washington. Ele falou sobre as prioridades atuais do ministério, como a informatização do SUS. O ministro apresentou à organização um panorama do atual sistema de saúde brasileiro com os principais investimentos e ações do último ano. A Organização Pan-Americana de Saúde tem sede em Washington e promove a cooperação entre os países do continente em diversos temas relacionados à saúde. Desde que houve um aumento no número de casos de febre amarela no Brasil, por exemplo, a organização já enviou 15 especialistas em áreas como acompanhamento, imunização e controle de doenças para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O ministro também participou de uma teleconferência com a Organização Mundial da Saúde. O principal tema tratado foi o aumento no número de casos de febre amarela no Brasil. Segundo o ministro, ficou acordado que a situação atual do país não exige que seja feito o fracionamento da vacina. Nas condições de hoje, não haverá, por enquanto, a recomendação do fracionamento. Nós temos condições de manter o bloqueio das cidades onde houve recomendação de vacinação, até porque já há três semanas nenhuma cidade nova entra em área de recomendação. O fracionamento pode ser aplicado em casos de grandes epidemias, para que uma dose atenda a vários pacientes. O ministro lembrou que se acontecerem fatos novos, como uma cidade muito populosa ser classificada como área de recomendação da vacina, é possível que o governo volte a discutir o fracionamento. A possibilidade que foi utilizada na África de fracionar a vacina em cinco doses. Lá, isso resolveu o problema de uma epidemia de transmissão urbana, que não existe no Brasil, mas lá aconteceu e resolveu a questão e nos estudos, desde que houve essa vacinação até agora, as pessoas que tomaram a dose fracionada e as pessoas que tomaram a dose integral têm a mesma quantidade de anticorpos. O ministro também anunciou que a partir de novembro, uma nova fábrica vai passar a produzir mais 4 milhões e meio de vacinas no Brasil. Nós estamos apenas já com 3 milhões e meio de doses que a Unicef nos encaminhou para o Brasil, importamos mais 3 milhões de doses da Sanofi e temos a produção normal da Fiocruz de 6 milhões de doses. A partir de novembro, teremos uma nova fábrica com mais 4 milhões e meio de doses por mês. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.